Em sessão remota realizada na tarde de quarta-feira, 17 de março, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 73 processos. Foram analisados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta número 29. A sessão remota, presidida pelo conselheiro Nilo Rezende, contou com a participação dos conselheiros Fabrício Mota e Valcenor Brás, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e do procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.